É daqui a um mês a 46ª edição da Exposição Internacional de Animais, Máquinas, Implementos e Produtos Agropecuários, a Expo Inter 2023. Nesse momento, as equipes prestadoras de serviços da Secretaria de Agricultura trabalham para ajustar o Parque Assis Brasil em esteio. Diversas melhorias estão previstas para este ano, como o abastecimento de água, o reforço de rede elétrica, o calçamento das ruas, a comunicação e as áreas de estacionamento. O pavilhão de equinos também está recebendo uma intervenção estrutural. O trabalho deve ser encerrado daqui duas semanas. Neste ano, está programado o aumento da participação de bovinos. Por outro lado, por conta da gripe aviária, aves e pássaros não vão participar da feira. As inscrições para a participação dos animais estão abertas e são organizadas pelas associações de criadores. Esse grupo tem até o dia 31 de julho para fazer a inscrição online dos seus participantes no Sistema de Defesa Agropecuária. O parque vai funcionar das oito da manhã até as oito e meia da noite para a entrada de pedestres e veículos visitantes. Os ingressos custarão R$ 16,00 a inteira e R$ 8,00 a meia entrada. Idosos com 60 anos ou mais e crianças até seis anos de idade não pagam. A expectativa é superar o número de visitantes do ano passado, que ultrapassou a marca de um milhão de pessoas. A Expo Inter será realizada entre 26 de agosto e 13 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.